Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo de notícias do Fortaleza A gente vai aqui atualizar vocês sobre o Fortaleza que teve muita notícia hoje Hernandes no Fortaleza, acho bem difícil a gente vai comentar essa situação aí né Que foi comentado aí na manhã desta quarta-feira e também vamos falar que o Fortaleza tem desfalques Retornos e dúvidas para o jogo de amanhã contra o CRB A gente vai falar todos esses detalhes, então já deixa teu like aqui no início do vídeo que é muito importante, ajuda demais E também se inscreve aqui no canal que também é importante para você não perder nenhuma notícia do Fortaleza E amanhã tem Copa do Brasil hein, foco na Copa do Brasil e vamos logo para o vídeo Vamos falar primeiramente aqui da notícia do Hernandes no Fortaleza Bom, temos algumas informações né, colhemos algumas informações aqui e trazemos o veredito logo de cara Não procede essa informação, é coisa sem perna e cabeça, sem fundamento, não procede Tem muita gente que gosta do Hernandes, mas eu acho que ele não se encaixaria Eu acho não, tenho certeza que ele não se encaixaria no esquema do Voivoda com essa intensidade que o Voivoda quer sempre que o jogador tenha Ele é um bom jogador, é, mas vive uma má fase e tal E provavelmente não vai vir para o Fortaleza, provavelmente não Tenho certeza, tem informações que não procede essa informação, tudo fake Então eu já dou logo o veredito de cara para vocês aqui, é tudo fake Agora vamos falar sobre a partida contra o CRB na Copa do Brasil Uma partida bem complicada né, a gente fala aí, CRB a gente pensa que é coisa fácil Mas não é não meus amigos, é Copa do Brasil, é outro jogo, é mata-mata Então são dois jogos, o primeiro jogo vai ser aqui no Castelão Amanhã na quinta-feira às quatro e meia da tarde É um horário bem atípico aí para quem trabalha Quem trabalha aí tem que chegar cedo do trabalho Eu tento né, pelo menos para pegar em uma parte do jogo Mas enfim, a gente não pode reclamar, já está tudo definido E é isso, Fortaleza tem desfalques, dúvidas e retorno de jogadores Vamos falar primeiro do desfalque né, que é um desfalque bem importante Marcelo Benevenuto não pode jogar, vocês sabem né Que ele já jogou a Copa do Brasil pelo Botafogo Duas dúvidas que todo mundo já está recorrente aí nos últimos jogos Felipe Alves e o Héctor Paulista Eles estão em fase de transição, ou seja, pode ser que venham jogar Mas eu acho muito difícil eles retornarem para essa partida O Felipe Alves é até possível, mas o Héctor Paulista provavelmente não virá para essa partida São dúvidas e vamos falar dos dois retornos né Que é o David e o Tite Eles pagaram suspensão automática no último jogo Claro, é um campeonato brasileiro Mas foi a última partida Então eles retornam ao time na Copa do Brasil E vão fazer seus jogos aí pelo Fortaleza Então a única dúvida aí na escalação É assim, quem é que vai ficar no lugar do Marcelo Benevenuto Eu creio que ele coloca o Jussa ali mais no lugar do Tite E o Tite vai assumir aquela sobra ali né Ficando mais centralizado na zaga E o Jussa fazendo mais à esquerda De resto, tudo da mesma forma Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Essas são as notícias do Fortaleza para essa semana Amanhã tem jogo Então se inscreve no canal Deixa teu like aí E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau